Só vou fazer um vídeo da minha bromélia, olha só, que perfeição, olha, plantei aqui no chão, ganhei duas mudinhas da cunhada, plantei aqui, ó, achei que a bichinha não ia gostar, e ela gostou, olha só, ela sai dessa cor aqui, ó, olha pra vocês verem, olha que lindeza, tem até um semente, eu esqueci o que é, eu não sei, ó, primeira vez que eu tô vendo, e sai linda, olha pra vocês verem, olha a folha, e ela sai dentro do miolo e forma esse talo e sai pra cima e fica, se transforma em flor, ela fica assim, essa cor, ó, não tá muito bonita por causa de muita chuva aqui, né, em Rondônia tá chovendo bastante esses dias, e aí elas começam a dar isso aqui nas pontas, e muito perfeita, olha aí, essa cor, ela vai e passa pra essa cor, ó, é da mesma, ó, pra vocês verem, tanto que a pontinha aqui é vermelha, ela acaba se transformando na cor amarela, fica muito linda, agora eu já sei que ela é bonita, assim, eu vou fazer uma carreira dela, assim, um lugar, fica bem perfeito, um lugar específico pra elas, que eu não sei muito lidar com elas, assim, um color house, que a gente planta elas, que fica legal, que elas se adaptam bem, então eu fui plantar elas aqui no chão, e elas parecem que gostaram, que é fresquinho, um lugar bom, né, e tem essa outra aqui, pessoal, que tá, também ficando bonitinha, plantei aqui, ela fica cor vermelha, aí também, ó, vermelhada, o bromélio também, mas, se vocês souberem, se um lugar específico que é bom plantar, vocês me avisam, me falam, se inscrevam, comentem aí, ok, valeu!